Os Estados Unidos morrem com o meu irmão da igreja, eles anotam, sabe por quê? Daqui a um ano, quando eles precisarem de lembrar, eles puxam o que Deus já falou e falam Opa! Tô passando por essa prova, mas Deus falou um ano atrás Tô passando por esse problema, mas um ano atrás Deus falou isso também Mas a maioria dos brasileiros não anota É importante você anotar o que Deus tá falando com você hoje Porque amanhã é provável você esquecer Primeira coisa, prática, é na parte prática O que interessa o teu casamento Segunda coisa, o que sustenta o seu casamento é integridade Eu vou dizer de novo O que sustenta o seu casamento é integridade, carácter e santidade e pureza Tem muita gente que acha, como tem algumas crianças aqui, eu vou falar em código Tem muita gente que acha que casamento é um relacionamento Alguns estão me entendendo Não é um toque O que sustenta o seu casamento, isso faz parte do que sustenta o seu casamento É integridade, é carácter Amém, amém? Eu já tava pregando na igreja, aí tinha um diálogo Passava o irmão e ele ficava assim Parece que tava dando pregando, você tinha que ver Eu tinha que ficar de longe, repreendendo Então sai toda a pombadilha Passava qualquer mulher trabalhando Aí depois começou a pegar fogo, ele começou Meu Deus, meu Deus Aí eu falei, mas agora eu mesmo, qualquer mulher que passava É trabalhando Vai tomar tempo, põe na sua cara Vai deixar Deus trabalhar na sua mente, no seu coração Não deixa porcaria entrar no seu coração, na sua mente Amém, amém? O que nos mantém em pé É integridade e carácter E hoje, pastores, nós sabemos O que nós mais estamos precisando Do nosso lado São homens e mulheres de Deus Cheios da presença de Deus E com caráter e integridade Amém, amém? Amém Glória a Deus Você que é casado, só com a cidade de anjo da sua esposa Você não é pai, só com a cidade de anjo do seu filho Você é casado em qualquer lugar Quando você tá no seu trabalho, você também é casado Você fez uma aliança, amém, amém? Hoje é culto de família Precisamos fazer uma aliança nos nossos olhos Eu ensino quando eu tô pregando o encontro de casais Ei, pai, eu vou te ensinar Em vez de você ter casa, sabe o que você pode fazer? Olha pra mim Eu tô passando, aí quando os olhos querem fazer assim Aí eu começo, que hora a sessão agora? Olha o céu, tá lindo Deixa eu amarrar pra essa prata aqui